ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia investiga a mãe que teria tentado matar a própria filha em Parintins. Cine Manaus faz mutirão para emitir carteiras de trabalho. Polícia recupera 300 ar-condicionados roubados de empresa na capital. Manifestantes vão às ruas contra a decisão de deputados federais e a favor da Lava Jato. Agora é festa, reúne multidão na Zona Leste de Manaus. E ainda, seleções treinam para torneio internacional de futebol feminino na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. O ato contra a corrupção levou muita gente às ruas ontem aqui na capital. As mudanças aprovadas pelos deputados federais na semana passada no texto da lei contra a corrupção tem causado indignação aqui também. As dúvidas são muitas. Está difícil, né? E a gente não sabe o que fazer, na verdade. A preocupação é grande. Nós colocamos eles lá, né? Eles deveriam estar nos representando, não querendo só se manter e não pensar em nós. E a indignação também. Como se fosse um ladrão que precisasse proteger da lei, né? Tudo começou com o pacote de medidas contra a corrupção enviado à Câmara dos Deputados e acompanhado de mais de 2 milhões de assinaturas dos brasileiros a favor do projeto. Até que as medidas discutidas com a sociedade fossem modificadas pelos deputados. O pacote pelas 10 medidas, na verdade, foi deturpado. E as medidas que eram para ser a favor da sociedade se viraram para serem contrárias àqueles órgãos que são fiscalizadores e que têm como função constitucional resguardar o ordenamento jurídico. As mudanças foram feitas na madrugada da última quarta-feira. Foram 450 votos a favor e apenas um contra, do deputado Zé Geraldo do PT do Pará. O deputado Pauderney Avelino do DEM votou a favor do projeto original. Mas ele diz que depois as emendas começaram a ser apresentadas. Foi retirando muitas dessas medidas e acrescentando outras. Uma delas é a que dá o crime de responsabilidade e abuso de poder para o judiciário e para os magistrados e para o Ministério Público. Eu votei contra essa medida. Entre as mudanças aprovadas está a inclusão do crime de abuso de autoridade para juízes e promotores. O argumento dos deputados para a aprovação da medida é que o país não pode mais permitir privilégios a ninguém. Só que magistrados e membros do Ministério Público, por exemplo, podem ser enquadrados no crime de abuso de autoridade em pelo menos oito situações. Uma delas é dar entrevista, emitir opinião por meio da imprensa antes que um processo tenha sido julgado. Para este cientista político há uma disputa institucional perigosa entre o legislativo e o judiciário. E é o momento em que o parlamento tem que demonstrar se ele está de fato ao lado da sociedade brasileira no combate à corrupção ou se o parlamento é de fato um sindicato ou uma casa que trata especificamente de interesses privados dos parlamentares e daqueles segmentos, daquelas forças políticas e econômicas que elegeram essas pessoas. As medidas protegeriam os deputados, já que 21 deles foram citados na Lava Jato. 11 respondem a inquéritos por corrupção passiva e 4 já viraram réus por esse crime. Para os manifestantes que foram às ruas ontem, as medidas são uma retaliação à Lava Jato e são chamadas de lei da vingança e da mordaça. Veio com uma lei, a gente chama de lei da vingança, que restaura a PEC 37, restaura a lei da mordaça, intimida juízes e promotores e uma coisa que eles não estão falando por aí. É uma lei de abuso de autoridade feita apenas para juízes e promotores. Ontem manifestantes levaram cartazes, faixas e demonstraram apoio ao juiz Sérgio Mouro. Porque eles estão fazendo tudo na calada da noite e a gente fica a mercei, não concordo. Segundo a polícia militar, 500 pessoas foram às ruas. Já os organizadores calcularam 1.500 manifestantes. O projeto Zona Azul, que quer reorganizar o trânsito no centro da capital, vai ficar para o ano que vem mais uma vez. Faz cinco anos que ele é discutido e os flanelinhas aguardam uma definição da prefeitura. O Zona Azul foi criado com o objetivo de melhorar o estacionamento aqui no centro da cidade, com vagas rotativas e que cada carro só vai poder ficar até no máximo três horas em cada uma. O motorista vai pagar R$ 2,45 a cada 60 minutos passados. O objetivo, facilitar a vida de quem vem aqui, por exemplo, fazer compras. Até aí tudo bem. O problema é que o projeto ainda não saiu do papel. Para você ter ideia, o Zona Azul foi idealizado pelo então prefeito Amazonino Mendes. De lá para cá, são algumas vagas, foram demarcadas já na atual gestão do atual prefeito Arthur Neto. O Zona Azul ainda precisa sair completamente do papel, porque por enquanto é só uma promessa. Estacionar por aqui requer paciência. Por isso, os motoristas têm pressa para ver o sistema implantado. Favorecerá com certeza a vida de muitas pessoas que vêm rápido aqui, como eu. Agora vou, não vou demorar três horas. Daqui a duas horas estou de volta. Aí vou saindo e deixarei vaga para outras pessoas, com certeza. É que muitos reconhecem a necessidade de organizar o estacionamento aqui no centro. Nós, como contribuintes de pagamento de IPVA, imposto, precisamos dessa Zona Azul, né? Porque você sabe que nós somos geralmente extorquidos aqui no centro, na Ponta Negra, no Vira Alves. Somos extorquidos porque se não pagar, o carro é danificado. Por enquanto, duas mil vagas foram demarcadas. Ao todo serão três mil e duzentas. O Zona Azul deve valer dentro do perímetro das ruas Lourenço da Silva, Ramos Ferreira, Luiz Antony e Avenida Joaquim Nabuco. Enquanto isso, os flanelinhas, que devem ser aproveitados como monitores, vivem dias de incertezas. É, porque todo mundo aqui é pai de família, então a gente precisa daqui, a gente depende daqui, esse tempo todo. Então, porque não tem outro trabalho que a gente possa ficar. Segundo o presidente da Comissão de Transportes da Câmara, o projeto atrasou por causa das obras de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro. Se não houver outros imprevistos, o Zona Azul deve começar a valer no máximo até o meio do próximo ano. Em janeiro já começa a implantação dos sensores e em julho já deve estar todo instalado, já em funcionamento. A polícia recuperou 300 ar-condicionados que foram roubados mês passado de uma empresa aqui da capital. Ao todo, 600 foram roubados. Depois de 15 dias de investigação, a polícia encontrou 220 ar-condicionados em um galpão no centro de Manaus. Depois, mais 80 equipamentos foram achados em um prédio comercial no Campos Elísios. O assalto foi dia 18 de novembro. Três homens armados roubaram duas carretas de uma empresa no Tarumã. Eles fizeram reféns o motorista e o mecânico dos caminhões e levaram no total 600 ar-condicionados que estavam dentro dos contêineres. Dos 600 ar-condicionados, até agora a polícia recuperou 332 equipamentos, porque em novembro eles encontraram 32 splits. Até agora ninguém foi preso ainda, mas as investigações continuam, porque além dos três homens que cometeram o assalto, mais pessoas podem estar envolvidas. A polícia não descarta que esse roubo tenha relação com o tráfico de drogas. Fica frágil afirmar nesse momento, antes do término do inquérito policial, que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Mas não podemos descartar, tendo em vista que a polícia esse ano apreendeu uma grande quantidade de drogas, quantidade de armas e dinheiro. Isso aí acaba dando um prejuízo enorme para essas organizações criminosas que agem não só dentro do presídio, como fora do presídio. As seleções femininas do Brasil, Itália, Rússia e Costa Rica, que vão disputar o torneio internacional de futebol feminino, já estão na capital. E hoje as jogadoras fizeram o reconhecimento do gramado na Arena da Amazônia. As quatro seleções fizeram juntas o reconhecimento do gramado na Arena da Amazônia. A capitã da Costa Rica disse estar ansiosa para o torneio, mas olha, a estreia delas é nada menos contra a seleção brasileira da craque formiga. Um estádio muito bonito, estar aqui no Brasil é uma oportunidade para crescer para nós e esperando o partido contra o Brasil. E falando na formiga, o torneio aqui em Manaus vai marcar a despedida dela da seleção brasileira. Um currículo invejável. Participou de seis mundiais e de seis edições dos Jogos Olímpicos. Mas se a formiga está se despedindo, tem gente que quer fazer história na seleção. O reconhecimento do gramado foi marcado mais pela descontração das jogadoras e também pelo otimismo da técnica Emily Lima, que será a primeira mulher a assumir o comando da seleção brasileira. Eu estive aqui esse ano com a equipe de São José, como treinadora, jogando contra o Ilanduba. Mas hoje a gente fala de seleção brasileira, né? Nós estamos representando o melhor que temos no país. Brasil, Rússia, Itália e Costa Rica vão disputar o torneio internacional de futebol feminino de quarta até o dia 18. Quem abre a competição na Arena da Amazônia é Itália e Rússia, a partir das cinco e meia da tarde. Em seguida, é a vez da seleção encarar a Costa Rica. 42 mil torcedores são esperados. Quase metade dos ingressos já foi vendida. Nós estamos com mais de 20 mil ingressos vendidos nos quatro jogos, mas convidar a população. O ingresso custa apenas 30 reais e será uma grande festa. Acho que a capital do Amazonas virou, nesses últimos dias, a capital mundial do futebol feminino. As principais seleções do mundo estão aqui. Os ingressos estão à venda na Arena Amadeu Teixeira no valor de 60 reais a inteira e 30 a meia, além de um quilo de alimento não perecível. E na tarde de hoje, a seleção brasileira feminina fez o primeiro treino em Manaus. Foi no estádio Carlos Amite, no Coroado, Zona Leste. O treino foi fechado ao público mais aberto à imprensa. A atividade durou cerca de uma hora e meia. As jogadoras iniciaram com um trabalho físico e, em seguida, treinaram troca de passes com campo reduzido e cruzamentos de bola na área. Vale lembrar que o Brasil estreia nesta quarta-feira e busca o sétimo título na competição. E agora à tarde, as seleções da Itália e da Rússia também treinaram aqui na capital. Os detalhes com a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo, Marcela. Muito boa noite. Olha, esse é o mais importante torneio de seleções femininas das Américas. Inclui, além de Brasil, Rússia, Itália e Costa Rica. Vamos ver agora aqui. A gente está acompanhando o treino da equipe russa. Logo no início, teve um treino intensivo com as goleiras russas. Depois, elas fizeram atividades físicas. Agora, fazem toque de bola, fazem um treino tático aqui. Também com algumas jogadas ensaiadas. As meninas russas tentam se adaptar principalmente ao calor de Manaus. Hoje, tiveram sorte que fez um dia nublado, não foi tão quente. Mas elas continuam aqui. O maior medo do técnico, a maior dificuldade, segundo o técnico, é de fato o clima aqui da capital amazonense. A gente acompanhou também na colina o treino da seleção italiana. Que, assim como a seleção russa, também foi um treino tático, com toques de bola. As meninas italianas também fizeram atividades físicas. E o treinador comentou conosco que a preparação da Itália não é especificamente para esse torneio aqui em Manaus. Mas, como é uma geração nova, as italianas se preparam para o ano que vem, para a Eurocopa. Três e meia da tarde, teve o treino da Costa Rica. Às quatro e meia da tarde, o treino da Itália. E o treino aqui da Rússia, nesse centro de treinamento no centro da capital, começou às 17 horas. Agora, é esperar a grande estreia depois da manhã, dia 7 de dezembro, na Arena da Amazônia. Às cinco e meia da tarde, se enfrentam Itália e Rússia. E às oito e quinze da noite, o jogo mais esperado, Brasil e Costa Rica. Deu volta com você no estúdio. Obrigada, Mariana. Daqui a pouco, polícia investiga a mãe que teria tentado matar a própria filha em Parintins. E ainda, a última edição deste ano do Agora é Festa, reúne multidão na zona leste da capital. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.